A repórter Elitânia Lopes conversou com Murilo Naves sobre o Carnamonte 2020. Veja como será a programação. Olá telespectador da TV Nova, eu sou Elitânia Lopes e hoje estou aqui na Casa da Cultura com o coordenador da Casa da Cultura, senhor Murilo Naves, onde nós vamos bater papo sobre diversos assuntos, mas em especial sobre o Carnamonte 2020. Murilo, prazer mais uma vez ter você aqui nas lentes da TV Nova e os preparativos para o Carnamonte. Conta pra gente, tá todo vapor? Estamos trabalhando muito já, desde o início do ano, da virada do ano, a gente já sabe que tem um calendário que tem que ser seguido. Existem diversos documentos, diversas burocracias que precisam ser superados. Entre eles tem Alvará do Corpo de Bombeiro, Alvará Judicial, Alvará Municipal, de Lança Sanitária, Informe à Polícia Militar. Então todos esses aspectos burocráticos já estão sendo cumpridos, quase todos em sua totalidade já prontos, pra que a gente possa ter um grande carnaval em Monte Carmelo. Fala pra gente da programação, pode ser? Posso, dessa vez eu vou falar. Dessa vez você não vai esconder da gente, né? Não vou esconder de vocês. Nós contratamos a Banda Aquários em Monte Carmelo esse ano, vai fazer pra nós os quatro dias. Que delícia! É um carnaval conceito nosso, nosso carnaval não é semelhante aos carnavais da região. Nós temos um conceito musical e nós temos um conceito de comportamento de público, né? Então não se toca funk, por exemplo, no carnaval em Monte Carmelo, falo isso abertamente, porque o carnaval é onde a gente celebra as músicas das machinhas, o axé da década de 90, que muita gente gosta ainda. É um carnaval família, né Murilo? Exatamente! É pra atrair justamente aquelas pessoas que estão buscando em Monte Carmelo um refúgio que possa levar toda a família, o mais idoso e também a criança. Pra todo mundo apreciar junto, gente, olha só que delícia! E Murilo, serão quantos dias? A partir de que dia? A partir do dia 21 de fevereiro, nós vamos estar juntos, 21, 22, 23, 24, ou seja, de sexta até segunda-feira, terça-feira a gente não realiza o carnaval, terça-feira a gente deixa o pessoal descansar pra voltar a trabalhar na quarta, né? É isso mesmo, pra voltar ativo aí, ó, com aquela energia. Murilo, e devido a ser um ano eleitoral, muda alguma programação aqui na Casa da Cultura, o funcionamento muda alguma coisa? Sim, não que a gente não cumpra sempre todas as burocracias e todas as demandas exigidas pela lei, pela justiça, pelo executivo, pelo legislativo. Sempre estamos atendendo todas as demandas. Porém, o ano eleitoral, ele tem algumas orientações que dão à Casa da Cultura um papel de ser agora mais cautelosa na realização de eventos, pra que não se configure crime eleitoral e nenhuma dessas outras coisas. Nós estamos atentos a isso, logicamente, e vamos cuidar pra que todos os eventos que a gente venha a realizar não tenha nenhum imbróglio pro executivo, nem pro legislativo, que não tenhamos problemas. Claro que sim, sempre cumprindo todas as regras que têm que ser cumpridas. Murilo, então você como coordenador da Casa da Cultura, quero deixar aí o espaço aberto pra você convidar toda a população de Monte Carmelo e região pra vim dançar o carnamor de 2020 com a gente. Vamos lá, ó. Tô aguardando toda a população de Monte Carmelo, nós da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, estamos aguardando todas as pessoas daqui, de toda a região. A gente sabe que a TV Nova tem uma abrangência, bem dizer, internacional pelas redes sociais. E é fantástico onde vocês conseguem alcançar. E aproveitando esse espaço, então, convidar, ó. Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, inicia o nosso carnaval no ritmo de machinha-xé. Entrada permitida às pessoas acima de 16 anos, abaixo de 16 anos acompanhada dos pais ou responsáveis. É um ambiente extremamente familiar, muito festivo. E nós somos exemplo, inclusive, segundo algumas autoridades da região, em qualidade na realização de eventos e segurança. Então, pode vir que o carnaval aqui é bom e é seguro. O carnaval aqui é bom e é seguro. E lembrando que este ano de 2020 será realizada a nossa festança somente aqui no Espaço Cultural. Perfeitamente, somente no Espaço Cultural, com a nossa querida Banda Aquários. É isso mesmo. A apresentação, Elitane Lopes e Helder Soares. É só ver.